Vai! Manda essa música pra Isabel Cristina, ela tá lá em dia, né? Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou seu homem, vem te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou seu homem, vem te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou quem trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou seu amante Eu sou seu amante Eu sou seu amante, vem te buscar Eu sou seu amante, eu não sou seu amante Sua roupa, eu não sou seu amante Eu sou seu amante, eu não sou seu amante Eu sou seu amante, eu não sou seu amante Eu sou seu amante Agora eu vou cantar a música em evidência Tô pedindo a música em evidência, né pessoal? Vamos cantar agora pra você aí Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Essa música realmente é muito linda, né pessoal? Quando eu digo que não quero mais você É porque te quero E essa aí não tem não, tem moreninha? Eu tenho medo de dar meu coração Tá me chamando de brega moreninha Vê se eu uso calça preta moreninha Mas é brega, né? E bebi demais ontem Preparado? Até parece não, cara Um abraço pro canal aí, gente Quem quiser uma música Pede a gente aí no canal do YouTube Claudio Carrão Segue a gente aí, pessoal Então é só no Claudio Carrão Segue o meu canal aí Alex Leona Oficial Lá no YouTube lá Bom, ia trazer meu pano Mas dá um trabalho do caramba trazer, né cara? Preparado? Ir dessa loucura E dizer que não te quero Não te quero, vai A paixão Quero ver agora A sua música aí também É vídeo ouro? É evidência? Vai dar seisão? Sem pila? Oi? Tá rico Ficou rico Obrigado Tô brincando, tô brincando Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais E agora? Porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afastro, me defendo de você Mas depois Vai! Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Uhul! Mas a verdade é que eu sou como você E tenho medo de pensar Eu preciso aceitar que não Pra separar as nossas vidas Uhul! Cuida essa loucura E dizer que não te quero Vou negando as aparências Espaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar O que aconteceu, Marilu? Vai! Cheira de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Vai! Só quero ouvir você Diz que é verdade E tenho saudade E ainda você Pensa muito em mim Diz que é verdade E tenho saudade E ainda você Essa é um papo Só um pouquinho, né? Cadê o madruguinho? O bailarino vem, não? Eu me afasto e me defendo de você Mas depois eu entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou roubo por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que vou E ainda sou loucura E dizer que não te quero Vou negando as aparências E saçando as evidências Mas pra que viver fingindo? Eu não posso enganar o meu corpo Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E só você quer viver pra mim Diz que é verdade Só um passinho pra passar E a tua passão Só um passinho pra passar